Olá, tudo bem contigo? Comigo tá tudo bem, eu sou o professor Ednilton de Vasconcelos e estou aqui para mais um vídeo para falar de um assunto que não quer morrer, os desktop, os sistemas para desktop. Atualmente você tem ouvido falar muito em aplicativos, porque hoje em dia o nosso mundo resumiu a um smartphone, então você está conectado aonde você estiver, na rua, esperando um médico, por exemplo, uma consulta numa clínica, você caminhando, fazendo atividade física com o celular, ouvindo ali uma música, enfim, acessando a internet, acessando e-mail de trabalho, WhatsApp, é uma ferramenta essencial no dia de hoje, não é verdade? Mas o mundo não se resume somente aos celulares. Eu falei no vídeo passado sobre a importância dos sistemas desktop, apresentei um sistema que nós usamos aqui na empresa e demonstramos também como é feito o cálculo correto dos produtos, ou seja, a precificação dos produtos. Porque até hoje as pessoas ainda, algumas, fazem errado. Então nós explicamos, mostramos ali um sistema, como é mão na roda, como é que um sistema nos ajuda, nos auxilia a ter uma gestão empresarial e hoje eu quero incentivá-lo para você que utiliza, não utiliza nenhum sistema, mas para você que utiliza dinheiro, você utiliza dinheiro, você faz uso do dinheiro, recebe o dinheiro em troca do seu trabalho, vende o seu tempo ali e no final do mês você recebe o seu salário, ou você é um comerciante, enfim, todos nós estamos envolvidos na mola do mundo que é o dinheiro. Então, eu quero incentivar a você a organizar suas contas. Eu vou mostrar um sistema desktop que você pode muito bem realizar o controle das suas finanças, ok? E no final do vídeo, eu vou voltar e vou falar uma novidade que nós estamos tendo aqui na nossa empresa oferecendo e oferecendo esse serviço para vocês, ou seja, eu ia dar um spoiler aqui, mas não vou dar não. Espera até o final do vídeo e assista tudo, observe no sistema desktop que está em voga. Se você é desenvolvedor, desenvolvedora, gosta de aplicativos, né? Tenha em mente sistemas desktop. Essa semana mesmo, agora tem uns dois dias, três dias, nós fomos até Minas Gerais, eu fui até Minas Gerais, numa cidade do interior de Minas, instalar um sistema para um restaurante. Esse sistema, são duas empresas lá, sistemas em redes, com impressora não fiscal, impressora técnica, enfim, ele vende tanto no balcão, ele vende também entrega, ele vende lá nas mesas, ou seja, tem aquela pessoa que vai comprar, vai lá comprar o almoço, a janta, né? Escolhe o cardápio, compra e vai embora, leva para casa para comer em casa, principalmente nessa época de pandemia, mas já está liberado, e ele está vendendo também no balcão, então a pessoa senta lá, toma uma cervejinha, toma um refrigerante, enquanto ele não tira gosto, espera ali a comida sair, saiu, janta ali mesmo, ou almoça ali mesmo no local, no restaurante, ou leva também para casa. Então tem essas possibilidades, também tem lanches, hamburgueria, sanduíches, tá? Não é só almoço e janta e tira gosto, por exemplo. E o sistema controla tudo isso. E nós instalamos um sistema desktop, desktop, tá? E não é um sistema, falar assim, ah, é um sistema caro, não. Ele é muito mais barato que um sistema de um aplicativo, por exemplo. O sistema de aplicativos aí passa dos 10 mil fácil, fácil. Um desktop vende abaixo de 10 mil, dependendo do ramo comercial, dependendo do que o sistema vai atender o seu usuário, ou vai atender você que é um comerciante, vale cada centavo. Vale cada centavo. Eu me desloquei de Brasília para o interior de Minas, saí de madrugada, cheguei lá às 9 horas, passei o dia todo lá, até um período da tarde, o início ali da tarde, aí o dia todo porque eu tive que voltar e consumir o resto, o resto do dia. Mas sistemas desktop. E eu fiquei feliz demais, dei o treinamento para isso tudo mostrando a importância do desktop. As pessoas ainda estão utilizando, ah, aplicativo que está em volta. Por exemplo, existe aplicativos para restaurante, entrega, delivery. Eles têm lá, eles têm lá. Mas para a gestão, não. Para a gestão dando lucro, lucro bruto, lucro líquido, fechando o caixa por grupos de categoria, por exemplo, eu sei quantas carnes eu vendi, quantos almoços, bebidas, com lucro de cada uma delas. O funcionário, por exemplo, caixa do funcionário, quando o funcionário vai embora e outro vem rendendo, o sistema, ele faz ali o cálculo. Só para você ter ideia, né? Então, fica comigo até o final, o que você vai ver. Eu vou passar aqui a transmitir o... Vou passar a transmitir aqui do meu computador. Começar a gravar aqui também. E agora, a partir desse instante, nós estamos aqui na tela do meu computador. O sistema chama-se orçamento financeiro, tá? Eu vou entrar aqui com o meu usuário e senha. Ele vai acessar o sistema. Sistema bem simples, 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 com atualização pela internet, tá? Ele tem atualização pela internet. Ele avisa quando tem alguma versão. Não existe nenhuma versão no momento, tá? Você atualiza pela internet. Sistema com backup e restaura de backup, tá? Você pode tirar uma calculadora aqui diretamente do sistema. Nós temos aqui em tabelas, cadastro da empresa, que você faz o cadastro da sua empresa. Eu coloco aqui o registro do sistema, tá? Porque esse sistema, ele é registrado, né? Você compra a licença perpétua do sistema. E aqui nós temos os grupos. Eu quero explicar para vocês como é que funciona essa parte de orçamento financeiro para aqueles que já conhecem. Maravilha! Parabéns! E para quem não conhece, vai ficar conhecendo agora. Nós criamos grupos e subgrupos de categorias de receitas, despesas e investimento, tá? Então, essas três carteiras. Então, por exemplo, aqui, em receita, eu tenho um grupo chamado salário. Eu vou avançar aqui para você. Eu já gravei aqui para poder adiantar o vídeo, tá? Despesa. Nós temos, por exemplo, despesa de casa. Aquela despesa que você tem em casa, por exemplo, pão na padaria, você não quer colocar, escrever pão. Essas coisinhas que você gasta, né? Um conserto, alguma coisa que você faz em casa, você bota como despesa de casa. O grupo transporte também é despesa. Grupo saúde, plano de saúde, por exemplo, despesa. Educação também é uma despesa, é um investimento, tudo bem, mas é uma despesa. Curto prazo são os investimentos. Médio prazo também investimentos. Então, investimento tem curto prazo, médio prazo e longo prazo. E aqui está concluído a nossa parte de grupos. E agora temos uma subcategoria que nós chamamos de subgrupos. Esses subgrupos aqui, ó, são 13, tá? Então, por exemplo, aquele despesa casa, então você tem aqui um subgrupo chamado aluguel. Ó, condomínio. Você pode criar o seu grupo e o seu subgrupo, tá? Isso aqui é o que nós utilizamos pra poder ter as nossas finanças na empresa tudo organizado, tá? Esses dados aqui são fictícios, tá? Eu vou cadastrar aqui pra vocês, é tudo dado fictício. Mas os subgrupos não, são realidades, tá? Então, por exemplo, transporte, subgrupo, a prestação do carro, por exemplo, tá? O subgrupo seguro dentro de transporte, que é o seguro do carro. Escola, faculdade, do grupo educação. Então, todo subgrupo é atrelado a algum grupo. Salário, também temos um subgrupo de comissões, um subgrupo de proventos também, do salário também, tá? Ganhos, que você pode ter um ganho anual que a empresa possa pagar pra você também. E está fechado os nossos grupos e subgrupos. Agora vamos pro orçamento financeiro, vamos fazer aqui algumas entradas, pra vocês terem ideia. Eu vou colocar aqui, ó, tá? Novo, a data de hoje. Vou escrever aqui, por exemplo, vou colocar aqui, faculdade do meu filho. Faculdade do filho. Ele está em que grupo? Ele está em despesa, não é? Despesa. Quando você escolhe despesa, ele já faz um filtro de grupos, tá? Ele já faz aqui um filtro. Então, despesa, você tem casa, educação, saúde ou transporte. Então, educação. O subgrupo, né? Escola, faculdade, ele já fez todo esse filtro aqui. A data de vencimento, eu vou colocar tudo data de hoje, pra gente, quando for calcular, mostrar os relatórios, pra vocês terem ideia. Então, o valor da faculdade aqui, R$ 1.200. Eu vou salvar, salvo, maravilha. E agora eu vou em novo, tá? Eu vou aqui em novo e vou novamente colocar a data. Observe que eu não vou escolher o tipo, ó. Tipo, receita, despesa e investimentos são as minhas carteiras. Eu vou mostrar tudo aqui pra você, ó. Não mostra nenhum, por quê? Vai mostrar mediante o que você vai escolher. Então, por exemplo, receita. Eu vou colocar aqui o salário. Então, é Proventus, né? O grupo do Proventus é uma receita, ó. Ele já vem salário, que você colocou isso antes, lá no subgrupo. O sistema faz esse filtro. E aqui, ele é Proventus, né? A data de recebimento. Geralmente, você coloca tudo isso dentro de um mês. A cada mês, você vai alterando, fazendo investimentos, por exemplo. Olha só. O valor do salário, vamos dizer aqui, 15 mil reais. Ganhou bem, né? Vamos lá, 15 mil reais. Ok. Então, vamos fazer mais uma aqui. Mais uma despesa. Tá? Despesa agora com a casa. É... Condomínio... Condomínio. Eu vou escrever aqui, ó. Condomínio. É o condomínio do mês que nós pagamos para... O apartamento. É o salário do funcionário do condomínio. A luz, a água, né? Que é rateado entre os condôminos. É... Posso colocar aqui, por exemplo, ó. 600 e... 580, tá? Eu vou colocar isso aqui. A data de hoje, ok? Já colocou ali. Eu não tinha colocado a data de hoje. Vamos colocar mais aqui. Mais uma despesa agora. Uma despesa de saúde. Que é o plano... Plano... De... Plano médico, né? Plano... Médico. Despesa, saúde, o subgrupo, mensalidade e plano de saúde. A data de hoje. E o valor do vencimento aqui, o plano... 1980,58. Vou salvar. Como é que tá ficando esse meu balanço aqui, ó? Eu vou sair aqui. Vou em financeiro. Eu vou mostrar os relatórios em tela. Pra que nós possamos ver que se eu imprimir na minha impressora, você não vai ter como ver. Ah, eu vou ter que pegar o papel e ficar mostrando aqui no vídeo. Então, as receitas... Eu tenho as receitas em um relatório só, que no caso da minha receita é o Proventos. Se eu tiver mais de uma, ele vai somar, tá? Aqui nós temos despesas também. Eu vou puxar também pela janela, tá? Aqui vou imprimir na janela. Então, as despesas eu tenho aqui. Plano de saúde, condomínio e faculdade, tá? Eu tô com as minhas despesas aqui, ó. Tá? Tá calculando aqui. E aqui nós temos investimentos. Eu fiz algum investimento? Não, né? Vamos fazer um investimento antes. Então, vamos cadastrar um investimento aqui. Vamos colocar aqui, ó. Investimento CDB. O tipo dele aqui. Investimento. A curto prazo. Curto prazo é até um ano. Se você pegar a longo prazo, ele vai ser acima de três anos. E o médio, a médio prazo, tá? Ele vai ter de um até três anos, ok? Vamos pegar, então, curto prazo. Até um ano, que eu posso precisar desse dinheiro a qualquer momento. Vou botar aqui mil reais. Vamos salvar. Vamos ver agora o relatório. Como é que vai ficar o balanço do relatório, ok? Então, tá aqui, ó. Despesa. Nós temos a despesa. Temos agora um grupo de investimento. E temos agora um grupo de receitas. É dessa forma que você faz todo o seu controle. É dessa forma que você se organiza e você vai se motivando. Tá? Eu vou agora mostrar pra vocês o que eu falei que eu ia mostrar no começo do vídeo. Que eu tentei dar um spoiler e não dei. Nós estamos com soluções para sistemas. Pode ser sistemas desktop, sistemas web e aplicativos. Web e aplicativo é sob demanda. Por quê? Porque como é que você vai falar assim, ah, eu vou desenvolver um sistema web controle de estoque e colocar isso pra vender. Você precisa de servidor web, você precisa de uma série de coisas. Nós temos servidores próprios, tá? Tanto é quando um cliente compra um sistema web da gente ou um aplicativo, ele contrata uma hospedagem conosco pra gente poder colocar o sistema lá pra que ele possa utilizar. Mas eu vou falar aqui de sistemas no momento desktop. Então, por exemplo, esse sistema de orçamento financeiro, o sistema que eu mostrei no vídeo passado, que é a gestão empresarial da empresa, OS, controle de estoque, entrada e saída de produtos, contas a pagar e receber, entrada de produtos, enfim, toda a gestão que você tem da sua empresa, você pode agora trabalhar com isso aqui, que acabou de chegar aqui na nossa empresa. Isso aqui é um leitor de código de barra, pra poder auxiliar o nosso trabalho, agilizar o nosso processo de cadastramento de produtos. Imagina quando chega uma caixa cheia de produtos que você tem que colocar pra vender. Você utilizou o leitor de código de barra. Eu vou mais longe um pouquinho. Nós temos também o kit, que é a impressora térmica, tá? A impressora térmica lacrada, fechadinha. Temos diversas unidades, diversas marcas também, que nós vendemos a solução completa, pra que você possa adquirir o sistema, seja ele qual for o sistema. Nós temos diversos sistemas. Eu vou mostrar pra você esse sistema que nós temos pronto, que você pode comprar. Nós pedimos um prazo de um dia pra preparar todo o pacote pra você. E se você comprar toda a automação comercial, que é o leitor, a impressora não fiscal, tá? Nós temos sistemas também fiscais, também desktop. Só que eu tô falando de sistemas não fiscais. Por exemplo, esse que eu mostrei pra você aqui, o orçamento financeiro, ele não imprime documentos fiscais. Ele é interno pra empresa. O que eu mostrei semana passada, a gestão empresarial também. É um sistema que nos auxilia a precificar produtos, fazer um markup de preço, que você pode ali colocar pra vender, fazer orçamentos diretos, sem colocar no estoque. Eu dei um exemplo lá no vídeo. Um cliente pediu um orçamento de 40 computadores. 40. Montar. Você tem que falar qual é a placa-mãe, qual é o processador, qual é o cooler, qual é o gabinete, qual é a fonte, quantos quilowatts tem a fonte, teclado, mouse, monitor, característica do teclado, do mouse, do monitor, se é sem fio, se é com fio, quantas polegadas, enfim. Tudo isso a gente tem que colocar. Aí você coloca isso tudo no produto, manda o orçamento pro cliente, ele não compra. Você fica com o produto ali que você só vai utilizar quando ele comprar. Então, aí nós temos um orçamento direto, que você faz o orçamento sem incluir o produto em estoque. Você deixa pra incluir quando o cliente aprovar o orçamento. Então, aí você tem o sistema, você tem pra gerenciar toda a sua empresa ali, tem um sistema de OS, pra qualquer tipo de empresa, por exemplo, lojas técnicas, conserto de celular, conserto de computador, nós temos ali, tá? Loja eletrônica também. Então, seja qual for o nicho, dá pra aproveitar muito bem, porque os status é você que cria, você que calcula todos esses status. Então, você, além de calcular, além de criar os status da ordem de serviço, é você que faz toda a gestão dela. Então, do orçamento, o orçamento tem orçamento com os produtos que você já tem cadastrado e o orçamento direto que nós criamos. Eu mostrei a aula passada. Já pensou com leitor de código de barra? Pra te auxiliar na hora de você fazer as vendas, na hora de você dar a entrada no seu produto, e também com a impressora térmica. Então, vem comigo aqui na minha tela, que eu vou demonstrar pra vocês aqui, ó. O nosso site, a nossa loja, centi.com.br. Eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo, tá? E aqui nós temos a nossa loja, nós estamos, é... A loja, nós estamos inaugurando ela agora, nós estamos iniciando, nós já tínhamos loja, temos loja de sistemas, mas essa aqui, ela é nova, porque nós estamos criando esses kits. Então, por exemplo, aqui, ó, o kit aqui, ó. Ó, a família de sistema tá aqui, ó. Sistema Livraria, Distribuidora de Bebida, Saiba Café Lanchonete, SCPA, deixa eu ver se eu volto ele aqui. Ó, Orçamento Financeiro, Ordem de Serviço, Revenda, Gestão Empresarial de Clínicas, Ouvidoria, Sistemas de Restaurante, tá tudo aqui, ó. Tá? E aqui nós temos o kit, que é o sistema que você escolhe, qual sistema que você quer, o leitor e mais a impressora Epson. Onde é que você vem? Você vem aqui, ó, Sistemas, aqui na categoria, né, automação comercial. Temos soluções também para segurança, que provê, o Bitdefender, cinco dispositivos, pode ser iOS, Android, computadores, Windows, Mac, não tem problema nenhum, cinco, até cinco dispositivos por um ano. Tá? Nós temos o Internet Security, três dispositivos para Windows, é somente o Windows, o Internet Security. Também do Bitdefender, é uma das maiores do mundo, se não for a maior. Quando a gente fala assim, é a maior, aí já vem gente dizendo que não é, né? Então, uma das maiores, tá até ele aqui, ó. Tá? Nós estamos, é, revendedor autorizado também do Bitdefender. Então, nós temos aqui, os sistemas não fiscais, nós temos aqui, o orçamento financeiro, tá aquele aqui. Então, você monta o kit, de acordo com a sua necessidade. Tem a impressora aqui, tem o sistema, e você parcela, vou fazer, vou montar aqui, ó, vou montar para você ter ideia, como é que nós podemos fazer. Então, aqui, ó, nós temos ele aqui, tá? Ó, eu vou, eu vou comprar esse, esse sistema em gestão empresarial, vou voltar aqui, na categoria automação comercial novamente, vou selecionar a impressora, tá? Vou selecionar a impressora, ó, vou comprar a impressora, então, ele vai para o carrinho, né, nós já temos lá, o sistema e a impressora, e agora falta, o leitor. Então, vamos aqui, fazer uma simulação, ó, tudo isso dividido em 12 vezes, tá? Você pode pagar com pix, com boleto, da forma que você achar, necessário. Nós temos aquilo que você procura, e temos a sua necessidade aqui, ó, então, tá aqui, dois mil, tudo, a solução por dois mil reais, você parcela, tá? Tem aqui, você vai finalizar o cadastro, e você pode fazer a parcela, escolher o método de pagamento que você quer pagar. Nós vamos lançar descontos, cupons de desconto, em cima do sistema, porque o produto, impressora, já tá num preço mínimo ali, que nós estamos vendendo, pra poder realmente conseguir. No boleto tem 5% de desconto. Muito bom, não é? E você monta do jeito que você quer. O aplicativo aqui, o sistema, ele tá frete grátis, porque nós mandamos via e-mail o download, pra você baixar e instalar ele. A impressora e o leitor, você pode receber por e-mail. E nós também, se você já tem impressora e já tem o leitor, maravilha, você pode adquirir o sistema. Se você já tem o sistema, você pode adquirir a impressora ou o leitor, por exemplo. Bom, estamos fazendo isso pra poder facilitar. Vamos ter também teclados, nós vamos colocar à disposição teclados e mouse, pra que você tenha a solução completa. Se você quiser, eu não mostrei não, mas vou mostrar de novo. Eu vou lá, eu vou mostrar aqui, você vê os sistemas aqui, esses são os não fiscais. E nós temos os sistemas fiscais, que você vai escolher, ele tem a pronta entrega, mas o preço é sob consulta, porque nós somos terceirizados, nós somos revenda, autorizados da GDOI e da CompuFor. Então você pode, por exemplo, vir aqui, escolher um sistema deles, são sistemas anuais, que você paga anual, o nosso sistema não fiscal é desenvolvido, você não paga nada mais do que esse custo do sistema que você está vendo aqui, porque a licença é perpétua, não tem mensalidade, não tem nada disso, tá? Então você aqui, pede pelo WhatsApp, não chama aqui pelo WhatsApp, e dessa forma, você tem a pronta entrega, sistemas fiscais, se você precisar, tá? De duas grandes empresas do Brasil, com a gente, ou sistemas não fiscais, desenvolvidos por nós mesmos, pela EW Sistemas TI, com licença perpétua, sem nenhuma mensalidade, sem nenhuma cobrança adicional, sem letrinha miúda, sem nada, tá? E se você não chamar para o WhatsApp e pedir um desconto a mais do que o 5% no boleto, no sistema, nós podemos conversar, e o sistema já está em promoção ali, se você observar, ele já está em promoção, o sistema a faixa de preço dele é 6 mil a 10 mil reais, né? Nós estamos vendendo a 997, para poder viabilizar para você, para que você possa comprar a solução, daquilo que você está procurando e precisando, nós temos o que você procura e o que você precisa, ok? Fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho